O golpe está aí, gente! Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! VENSEREMOS! Pátria livre! VENSEREMOS! VENSANDOS! NÃO! Na luta do povo! Ninguém se cansa! VENSANDOS! PÃO! Na luta do povo! Ninguém se cansa! VENSANDOS! NÃO! Na luta do povo! Ninguém se cansa! Vamos pegar uma força aí para a luta continuar Vamos fazer uma canção aqui, moçada Nossa canção da vigília Vamos nessa Vamos fechar aqui ela Bom dia, presidente Não, bom dia, presidente Vamos fazer Vamos fazer a da vigília E a vigília é importante Olha, gente Quando o vento destelha a nossa casa Acaba destelhando a nossa vida Reconstruir o ninho é o ponto de partida E a vigília é a reconstrução do ninho da esquerda brasileira Eu não quero ver quem vem e começa as coisas Eu quero ver quem vem e termina as coisas Essa é que é importante E nós estamos mais vivos que nunca, gente Tem 90 milhões de brasileiros conosco Chegando e fui cantando pra fazer companhia a vocês Chegando e fui cantando pra fazer companhia a vocês Chegando e fui cantando pra fazer companhia a vocês A gente fez uma paródia da música Maria Bonita Que fala da nossa vigília Assim que a gente passa o bom dia E em seguida eu peço pra vocês seguirem uns minutinhos aqui Porque eu tenho duas coisas pra fazer Essa canção E depois, pra aqueles que puderem Nós vamos ter uma história Só uma horinha Ótimo Vamos lá então Falta três minutos Então dá pra fazer um Pra aprender o refrão do Do Maria Bonita Acorda, não se acompanhei É plantado em ouvir seu povo Que a luta é por liberdade É lula livre E crescente de novo É assim, nós vamos colocar esse homem lá de novo Vamos lá Vamos lá A luta é por liberdade É lula livre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A luta é por liberdade É luta é por liberdade É a luta é por liberdade É a luta é por liberdade Vamos nos aproximar então, que eu vou contar 3, 2, 1 e se vai gritar mais uma vez o bom dia para o presidente Lula. Hoje a gente não tem necessidade de gritar 13 vezes, saímos do período da campanha. Eu acho que é importante a gente gritar assim, bom dia presidente Lula, mais calmo, mais cumprido, né? E dizer assim, estamos em resistência, tá bom? Quantas vezes? Três vezes. Três vezes, tá ótimo. Bom dia, presidente Lula! Estamos em resistência! Bom dia, presidente Lula! Estamos em resistência! Bom dia, presidente Lula! Estamos em resistência! Lula, guerreiro do povo brasileiro! 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 Lula, aquieta tua alma de militante, aquieta teu coração indignado. Foram muitas conversas e outras tantas jogadas fora, teve conversas de mundo que não se cruzam mais, teve conversas de afetos arranhados entre a tristeza e o acalanto. Teve conversa entre o aprender e o educar, aqui essa tua alma de militante encontra um refúgio na crença de que nada é em vão. Alguns corações disparados na calada da noite, algum choro inconsolável por se perder na indiferença alheia. Uma gargalhada fora de lugar, um sorriso tranquilo no lugar certo, noites de sono interrompido. Medos por si e pelo outro, que nem se conhece ainda. Aquieta tua alma de militante e deixa fluir o que há de melhor em você, pra compartilhar com quem enxerga o mundo em formas similares. Teve solidariedade, teve empatia, o amor brotou de expressões tão diversas. A esperança teve picos altos e ligeiros, a fraternidade nos acolheu em tempos de grande tensão. Teve abraço apertado e olhar de aconchego. Teve chão pra se pisar firme, teve horizonte pra se olhar. Aquieta tua alma de militante, permita-se dormir o sono dos juros. Você não está só, nada foi em vão. Lula livre! Não tem prova ou não tem crime? Lula livre! Não tem prova ou não tem crime? Lula livre! Lula livre! Companheirada, eu queria pedir uma gentileza pra vocês aqui de algo que aconteceu na minha família e deve ter acontecido na família de muitas e muitas e muitas pessoas. A gente nessa luta que só se inicia, nós acabamos levando pra dentro das nossas casas, para os mais variados lugares, é toda essa ira, toda essa loucura que aconteceu dentro do nosso país e as nossas crianças ficaram vulneráveis. Ontem eu tive contato, antes de conseguir acalmar tudo, com cinco crianças, entre as quais um era meu neto, que me liga, inconsolável, com medo, em total desespero, choro, incontrolável, porque estava sendo vítima através de grupo de WhatsApp de criança de colégio, com ameaças e ele com medo, medo. Eu acalmei ele, mas logo em seguida tive um outro contato de uma outra criança e uma menina também em choro, descontrolado, com medo do que vai ocorrer no país e no planeta. Então eu queria pedir pra cada um de nós aqui que essa luta não tem tempo pra terminar, ela tem quando se inicia, a gente sabe que vai ser longa, que a gente possa estar levando pras nossas casas e principalmente pras nossas crianças esse acalanto de explicar o que é o momento que a gente está vivendo. Muito do que a gente está sofrendo hoje, decepção, pode ter sido falha nossa e não ter conversado com os nossos jovens anteriormente, não ter efetivamente mostrado qual é a luta dos trabalhadores e essa luta de classe que a gente enfrenta. Então que a gente não recomece essa luta com os mesmos erros, que a gente comece com as nossas crianças, são crianças de 9, de 10, de 11 anos que estão voltando pra escola hoje e estão sofrendo já o tal do, eu não gosto dessa palavra bullying, de violência dos seus colegas dentro da própria escola e dentro de grupos. Essas crianças estão mais antenadas do que nós da internet e aí você não sabe às vezes o que está ocorrendo, mas está ocorrendo verdadeiro, eles estão reproduzindo com os pequenos aquilo que eles viram em casa, entendeu? Violência, violência, ódio e violência. E nós vamos ter que entrar com o diálogo, com a razão, com a explicação daquilo que precisa efetivamente ser passado. E eu vou fazer uma canção aqui, eu não tenho a letra aqui do Esse é o Nosso País, mas vamos fazer uma outra pro pessoal do povo da terra. Vamos lá. Amigos, sabemos que o capitalista diz não ser preciso ter reforma agrária, o seu projeto traz miséria, milhões de sem terra jogados na estrada, com medo de ir pra cidade e enfrentar favela, fome e desemprego, saída nesta situação é segurar as mãos de outros companheiros. assim já ninguém chora mais, ninguém tirou pão de ninguém, o chão onde pisava o boi é com feijão e arroz, capim já não convém. A gente junta o movimento, convide a comadre e a criançada, porque a terra só pertence a quem traz nas mãos dos caros da enxada. assim já ninguém chora mais, ninguém tirou pão de ninguém, o chão onde pisava o boi é feijão e arroz, capim já não convém. assim já ninguém chora mais, ninguém tirou pão de ninguém, o chão onde pisava o boi é feijão e arroz, capim já não convém. Seguimos ocupando terra, derrubando cerca, conquistando chão, que chore o latifundiário, pra sorrir os filhos do quem põe o pão. E a luta por defama agrária, a gente até para se tiver enfim, coragem a burguesia agrária, de ensinar seus filhos a comer capim. assim já ninguém chora mais, ninguém tirou pão de ninguém, o chão onde pisava o boi é feijão e arroz, capim já não convém. Assim já ninguém chora mais, ninguém tirou pão de ninguém, o chão onde pisava o boi é feijão e arroz, capim já não convém. Luta! Lula livre! Lula livre! Luta! 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 Eu não sei se essa canção cabe aqui